Música A estudante de Timorão sai em segundo lugar para o concurso de escrita criativa Cplp. E a âmbito reunião ordinária com o seu ministro comunidade dos países da língua portuguesa, Nevei Realiza Iessão Tomé e Príncipe, secretário executivo Cplp, atribui prêmio para o Manana Insira, Nevei sai vencedor para o concurso de escrita criativa Cplp, o tema Futuro Sustentabilidade Cplp, no estudante de Timorão Ronarangélia Marçal, na escola Café Dili, mas sai vencedor em segundo lugar para o concurso Refere. A gente não encanta com orgulho, a gente não está. A gente não vai rir na fila, tem que ir até na escola, na escola Nevei, jovem Nevei que é talento, e a criatividade, e a inteligência, e tanto ela foi apoio na Fátima para desenvolver minha matéria, que enriquece minha experiência, e ali uma parte acadêmica, e ela sai futuro e daí é que vai ter na rede. Além de né, secretário executivo Cplp, considera jovem Sira Nevei Manana e o concurso né, sai mostro embaixador da Cplp. Eu tenho na minha organização de um concurso de escrita criativa, participa e a projeto piloto, né, 130 escolas, né, a nível nacional, e a cada estado-membro, depois alunos, Ronulo Rossin-Hatma, que estão na seleção, participam, participam, falam, e o concurso internacional lida. É bem importante até porque, além de Sira Manana, além de ir retam prêmio monetário, Ossam, retam o certificado, e saímos nos dar embaixadores, falei para a Cplp, primeira vez que saímos na viagem, e mais participam, mais sim o prêmio, o certificado, e a União de São Tomé, mas mais participam, e a reunião do Conselho de Unís, que é importante até porque, e a reina é uma marca, nós saímos na vida, além de, nós saímos, nós saímos na mensagem, falei jovem Sira Celo, que ataca o futuro Cplp, e a juventude. Zélia Marsal agradece a parte junto, durante o apoio de todos os estudantes, e a competição e oportunidades de Sira Celo, que é o que eu estou fazendo. Eu também represento a população do Timor-Leste, e nós temos todos, e nós temos todos, e nós temos todos os Timor, e nós temos a mensagem, para os colegas de Sira Celo, que nós estamos esforçando, nós temos oportunidades, também o futuro Cplp, e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós temos o concurso de escrita e criativa, o tema futuro sustentabilidade da Cplp, o Sina Santoro, primeiro lugar, o Sina Santoro, segundo lugar, o Sina Timor-Leste, e terceiro lugar, o Sina Santoro, a Dere dos Mendes, GEMEN.